Convido você a embarcar comigo em uma máquina do tempo e percorrer as memórias afetivas da sua vida. Sabe aquelas lembranças sensoriais que, como ondas do mar, vêm e vão, nos trazendo memórias do passado? Uma voz, um cheiro, um som, um objeto. Se eu fechar os olhos agora, automaticamente, enxergue a sua mãe, enxergue a sua avó, alguém que você ama, cortando cebola, cortando batata, cortando os temperos. É tão importante quando viajamos pelas nossas emoções, pelas nossas memórias, e dedicar tempo para criar novas. Pois esse exercício que estamos fazendo hoje, pode e será feito por seus filhos e netos, daqui a alguns anos. Portanto, também na dimensão espiritual, eu tenho feito sérios questionamentos. Você tem memórias afetivas de Deus? E quem estava lá? Teu pai, tua mãe, teu padrinho? E lança um questionamento. Os teus filhos hoje terão memórias afetivas da espiritualidade com você junto? Ou nem terão memórias afetivas de Deus? Então, vamos nos dedicar a criar experiências inesquecíveis a partir de agora, afetivamente, positivamente e espiritualmente. Atualmente.